E fala galera, beleza? Bom que foi o Burnett falando de mais um vídeo dessa vez, galera, eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo que eu tô tirando da minha stream, que foi um vídeo de Clube Penguin, cara. Sim, Clube Penguin, voltou. Se você tiver interessado, vai ter um link aí na descrição com o Twitter do Clube Penguin Brasil, que são os desenvolvedores e é isso. Eu vou pegar os jogos que eu mais gostava de jogar no passado e vou jogar aqui com vocês. Os primeiros deles eram os surfs, velho. Mano, eu sinto falta disso porque eu jogava com a minha prima, Clube Penguin. A gente fazia competição, essas porra, mano, era muito... Olha que legal, que fofo. Vamos sentar aqui com a galera, é isso, mano. Olha só, eu ganhei mais alguma coisa de ninguém e 50 moedas, nice. Ah, inclusive, olha o nome do meu... O nome do meu Puffle, pera aí, como é que eu vejo aqui? Aqui, olha aqui em cima o nome do meu Puffle. Acho que não vai aparecer pra mim. Sergeant Woods. Eu já joguei um pouco, como é bom ter um jogo onde você pode relaxar, que não é COD OF DUTE. Tá ligado? Alguém lembra disso? Alguém lembra disso? Alguém lembra disso? Hein? Hein? Let's go! Fogo. Fogo. Talvez ele tenha soltado neve. Assaltou neve. Let's go, time! Let's go! Mano, é muito da hora, velho. Não é quatro. A menos que ele solte um... É, aí eu tomei. Eu tomei bonito. Tentar... Tentar gelo. Tentar gelo. Fogo. Fogo. Ele ganhou. Ele ganhou. O puto ganhou. Puto ganhou. Nossa, velho. Ah, cara. Nice. Nice play. GG. GG demais. GG. Que boliço no... Não, eu quero... Médio, médio. Tá. Tá. E Guitar Hero o quê, mano? É... O bagulho é jogar Dancing Club do Clube Penguin, mano. Guitar Hero é para os fracos. Eu não sabia, mas eu acho que isso é... Após eu ter parado de jogar Clube Penguin. Mas tem como você fazer... Música. E aí, para você fazer as músicas, você vem aqui em Criar Música. E você escolhe o estilo que você quiser. Mano, tem dubstep. As baterias de dubstep dessa merda é melhor do que muita bateria de dubstep de graça. Tá aqui, ó. Ahn... 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 Meu... Meu vídeo de Clube Penguin, ele vai sair... Tá bom? Ele vai sair amanhã. Ahn... Junto com... Vai sair o vídeo com o Clube Penguin. De manhã e a tarde vai sair um vídeo de... Ahn... Não. De manhã vai sair um vídeo de pod, de tarde vai sair um vídeo do Clube Penguin. Beleza? E depois eu vou fazer um desafio pra mim, onde eu vou postar no YouTube também, onde é fazendo música com o Clube Penguin. Eu vou pegar aqui, tipo assim... Ah... Rock, mano. Eles tem um sample de bateria curti pra caralho, que é esse daqui, ó. Beleza? E eles também tem uns loops de baixo muito da hora, tipo... É simples, mas é da hora. Tem esse aqui também. Aí, ó... Três, quatro... Dois, três, quatro... Aí, exemplo... Isso já é muito melhor do que muita música de hoje em dia. Mas assim... Muito melhor. Anos-luz melhor. Pro! Eles tão ouvindo isso. Ó... É isso. É isso. É isso. É isso. E você ainda pode mandar um... Aí tem as bateria também. Que ela é mais o... É... É... Mas... Mas aí, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Não. Cancela aqui, ó. Três, dois, um... Eu acabei de fazer uma música velha. Mano... Se você não conhece quem tá por trás dessa... Do Clube Penguin... É o seguinte. Vai todo mundo agora... Agora... Vocês vão continuar aqui na live. Vai abrir uma outra aba. Que é a aba do Twitter. E vocês vão pros... Arroba Cpenguin Brasil. São eles que estão cuidando do Clube Penguin. Vai lá. Segue os caras. E dá aquela moral pra eles. Mano. O cara merece. É... Eles recriaram o jogo. Basicamente. Só que... Tá muito bom. Tá quase melhor do que... Quando eu me lembro. Então o bagulho realmente tá bom. Ainda não tá mais no Clube Penguin. Não. Eu tô no Clube Penguin. Aqui, ó. Ah, garoto. Eu não vou sair do Clube Penguin, velho. Nem podendo, mano. É... O que eu tava falando, Mosby. Era o seguinte, mano. Já que você tá aqui, mano. Passa lá no... Passa lá no Twitter. Cara, clica aqui. Aqui embaixo tá meu Twitter. Ou me segue no Twitter usando aí a... Exclamação... Ó. Exclamação Twitter. Me segue no Twitter. Aproveita e vai na conta. Cpenguin Brasil. Arroba Cpenguin Brasil. São as pessoas que estão postando updates sobre o Clube Penguin. Isso é maravilhoso, cara. Eu... Eu tô gostando muito disso. Relaxa, na verdade. Eu sou o moderador do jogo. Caralho, velho. O maluco é o moderador. O maluco é o moderador do jogo. É que nem foda, né? Não, não. Don't touch me there. This is my no no square. No no... Hoje... Hoje eu vou ficar só no Clube Penguin, cara. Hoje eu vou ficar só no Clube Penguin. Ahn... Até umas seis e meia eu acho que eu fico no Clube Penguin. Mano, pode deixar. É que tipo assim... Ahn... Pra mim Clube Penguin sempre foi um negócio que tipo... Eu parei de jogar durante um tempo. Porque eu meio que parei de jogar com a minha prima. Que eu sempre jogava com a minha prima. A gente tinha um pinguim chamado Mephistopheles. E cara... Era... Era... Pera aí, pera aí. Eu vou mostrar o porquê o nome do pinguim era Mephistopheles. A few moments later... O pinguim tinha o nome de Mephistopheles porque eu tenho um bichinho de pelúcia chamado Mephistopheles. Esse é o Mephistopheles. Olha só. Olha. E... Ele era... Ele era... Dessa cor. O pinguim... Eu não lembro se ele era dessa cor ou da cor do nariz dele aqui. Das patinhas. Mas é isso, Ando. Muito obrigado a todo mundo que apareceu aqui na live. Olha. De coração. Foi muito legal jogar Clube Penguin. Poder voltar a... A jogar esse jogo maravilhoso. Que é o Clube Penguin. E... Deixa eu... Deixa eu lá pro meu igulu. Aí eu vou poder colocar minha musiquinha, né? Boas. Tá... A segunda música que eu fiz. A música que eu fiz em live agora, né? Vibe em 3. Que é essa. E... Obrigado a todo mundo que assistiu. Todo mundo que apareceu aqui. Muito obrigado a todos os... Follows e... Tudo mais. É isso, mano. A gente se vê na próxima live. E amanhã, claro, teremos um vídeo sobre a volta do Clube Penguin. É... O Brian da live, ele não percebeu que o microfone dele caiu. Então deixa eu falar aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui. Me seguir na Twitch, no Twitter e no TikTok. Os 3 links vão estar na descrição. E... É isso, mano. Valeu. É nice.